Quer desejar a todos uma boa tarde, boa tarde a todos os vereadores presentes nessa casa. E eu gostaria já de mostrar sobre o trabalho realizado por esse vereador e dizer para a população de Jacarei que nós estamos à disposição, o nosso gabinete está aberto das oito da manhã às cinco horas da tarde. Existem muitas pessoas vindo até o nosso gabinete para conhecer o nosso trabalho e se filiarem ao partido também. Estamos aí à véspera de nova eleição, onde muitas pessoas desejam aí disputar a eleição para o ano de 2016. E o PRB está aberto para que você possa conhecer mais do Partido Republicano Brasileiro. Eu tenho aqui um slide, a rua Monsenhor Sebastião Faria e a rua Professora Olinda de Almeida Mercadante. Essa foto fica frente ao UBS ali do Parque Santo Antônio, postinho do Parque Santo Antônio. O que tem acontecido nessa rua onde você está vendo aí um ciclista? O que tem acontecido nessa rua Monsenhor? As pessoas chegam com o carro ali, por não ter uma placa indicativa dizendo que é proibido virar à esquerda, só tem o pare ali. Elas viram e sobem. E o ônibus, ele desce, né, desce ali, uma velocidade até equivalente a acontecer um acidente naquele local. Fomos procurados por alguns munícipes ali que reclamaram. Agora nós temos a outra foto. Aí está, né, a professora Olinda de Almeida Mercadante, aonde tem uma faixa de pedestre bem em frente ao postinho ali. Então as pessoas viram, é uma coisa normal. Fizemos um pedido para a prefeitura para poder olhar e sinalizar melhor este local, aonde pode acontecer um acidente. Eu tenho, inclusive, um vídeo no qual mostra um carro querendo ultrapassar ali, é faixa contínua, não tem como ele querer ultrapassar. Mostra um carro querendo ultrapassar e o ônibus descendo. Então o ônibus desce, ele para bem em cima, quase que atravessa a pista ali, tem que voltar de ré e quase acontece um acidente. Também tem um outro carro que ultrapassa direto essa via. Está perigoso. Fizemos um pedido à prefeitura e esperamos ser atendido com urgência para que essa semana possa ali colocar uma placa indicativa neste local para que as pessoas se sintam mais seguras. Queria também falar um pouco sobre um projeto de lei de nossa autoria que surgiu mediante a reclamação de alguns ambulantes da cidade de Acarei e ele foi sancionado, essa lei complementar foi sancionada para amparar o ambulante que tem ali o teu carrinho de lanche, ou então de churros, enfim. E ali ele fica doente e ele tem que trabalhar doente, não pode sair e deixar uma pessoa no local olhando para ele. Então foi aprovado nessa casa e sancionado pelo prefeito. Está aí o boletim oficial, agora é lei, essa lei está valendo, já é lei na cidade de Acarei e todos os ambulantes da cidade estão amparados por essa lei complementar, aonde ampara eles em caso de doença, é claro. Ele deve deixar o atestado médico no carrinho ou então no local de trabalho dele, com a pessoa que vai ficar ali enquanto ele foi até o hospital, até ele poder voltar para o seu local de trabalho. Estamos aqui para lutar por todas as pessoas e pelo direito de todos os trabalhadores. Nós vereadores estamos aqui para melhor atender a população. É lei agora, essa lei está valendo, está valendo a atenção todos que estão me ouvindo agora, você que tem esposa e ambulante, você que o teu marido, ele trabalha com isso, você que a tua esposa trabalha com isso, ou um filho, a mãe, a avó, enfim, um familiar, saiba que agora é lei na cidade de Acarei e o amparo em caso de enfermidade. Deixa ali o atestado e vai poder se cuidar. Dia 15 de junho, segunda-feira, dia mundial da conscientização contra a violência do idoso. O dia que passou agora foi o dia nacional contra a violência que é feita contra os idosos. Então, o idoso tem que ser respeitado. Eles são pessoas que construíram o país. Somos pessoas que estão começando a vida. Eles já ultrapassaram e tem muito a nos ensinar. Parabéns aí a todos os idosos. E eu sou contra a violência aos idosos. Existem pessoas, passam até uns vídeos aí na TV, mostrando uma cuidadora agredindo o idoso. Olha que situação. O idoso passa a ser como uma criança. Muitas vezes não sabe o que está falando ali. Ele perde a noção de algumas coisas. E nós temos que ter muita paciência com o idoso. Então, pedimos respeito às pessoas que são dignas de respeito. Pois elas que ajudaram na construção do nosso país. Agora nós teremos uma sessão solene em homenagem às que venceram as drogas. Semana que vem, teremos essa sessão solene em homenagem a todas as pessoas que venceram as drogas. E quando uma pessoa vence, você que vê o convite aí na tela, quiser vir assistir, às sete e meia da noite, Quando a pessoa vence as drogas, é uma questão de honra, uma questão de levantar a bandeira e dizer eu venci. Então, está aí o convite. Você que quer conhecer mais, vir até a câmara para poder assistir essa sessão, o convite está estendido para você e toda a sua família. Temos uma foto de conscientização? Temos aí, você vê essa foto aí que fala, né? A faixa é do pedestre. É lei, é lei. É faixa de pedestre. Não é a faixa do motorista. Porque muitas das vezes o motorista para em cima da faixa com o carro e quer dominar o negócio. A faixa é do pedestre. Ponto final. É lei. É uma exclamação ali. Então, cuidado. Não pare em cima da parte de pedestre. Você que tem esse costume, inclusive, tem vários carros que param ali, também em frente à igreja, né? Universal e a igreja católica ali. E ficam na faixa de pedestre querendo dominar o negócio. Nossa, tem pessoas deficientes que querem passar e não pode porque tem um carro na faixa de pedestre. Aí coloca a maquininha para mutar, mas não tem ninguém para olhar quando o carro está em cima da faixa de pedestre. Então, para a conscientização, fica esse recado. E eu acredito em Jacareí. Eu sou sincero. Eu acredito nessa cidade. Eu creio que essa cidade tem muito para dar, muito para desenvolver, tem muito para produzir. Essa cidade vai ser e já é uma das melhores cidades para se viver. E pode ter certeza. A cidade de Jacareí, ela vai crescer e muito. Temos aí um nosso lema. Eu acredito em Jacareí. Eu creio nessa cidade. E se você crer também em Jacareí, levante essa bandeira e coloque dentro do seu peito essa palavra. Porque com certeza a nossa cidade há de desenvolver e muito. Temos nosso contato. Nossos contatos. O nosso contato tem aí. Você pode anotar em casa. E a semana que vem eu creio que vem para essa casa, né? O PNE, o Plano Nacional de Educação. E vamos analisar, né? Para ver se não vem nada de mudança de gênero. Porque é uma situação que tem se agravado aí pelo país. Eles querem enfiar a goela abaixo. Essa situação. O homem nasceu para ser feliz ao lado da tua esposa. Tem como voltar para mim? O homem nasceu para ser feliz ao lado da tua esposa. A esposa nasceu para ser feliz ao lado do seu marido. Eu quero ver minha filha casar e ter os seus filhos. E com certeza absoluta. Se não tiver, ela vai estar com teu esposo. E é um prazer para um pai ter a filha casada com o homem. Então, está aí para vir uma discussão para essa casa. e é uma coisa que nós temos que pensar e muito. Homem ama mulher e mulher ama o homem. Existe o dia dos namorados, né? Coisa linda, casal, união, família. Então, na semana que vem nós vamos debater sobre esse assunto.